Menor, pega essa nave do pai Volantezinho importado, carrinho de outro planeta Ar-condicionado estralando, porra, soldou só o 70 Ih, menor, deu um berdeleiro aqui de novo, hein Relaxou, relaxou que o papai tá aqui, menor Vou resolver a pica toda Fica tranquilo, vai dar tudo errado Porra, menor, isso aqui Tô de cara, já tem um presunto aqui no chão Eita cara, que isso, menor, que aconteceu aqui, cara? Caralho, tem nega até de barra do carro, menor Qual é, doidão? Tá escutando aí, menor? Respirando, respirando, motorista tá suado Qual é, menor, acorda, menor Caralho, menor, o menor perdeu o dedo, filho Vai dar essa muda, ó, pula aqui Tô menor que perdeu o dedo, tá ficando igual o Lula Vai tomar no teu c***, começa de manhã não Já são uma hora da tarde Mas já tá desmaiando de fome, menor Pô, tem uma máquina de lanche aqui, vai que nós dá sorte Vai, menor, dá um biscoitinho aí, namoralzinho mesmo Vai tomar no lobo então, rapaz Pediu bagulho na moral, não quis liberar Tive que partir pra ver de fato Tá vendo aí, como é que o mal compensa Agora o pai tá suave Caralho, menor, tem uma pizzaria aqui, ó Bagulho, nós ir lá, ver se tem uma linguiça separada lá pra nós Opa, opa, opa Bom dia, patrão, por acaso tem um resto de salsicha aí, não? Entrada aqui, seu cachorro Beleza, filho, eu acho na marra Olha lá, achei um pedaço de... Sei lá que é isso Ah, bagulho é uma laranja estragada, menor É dentro, filho, que não mata, engorda Vem, 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 morador, pode vir Olha a situação do carro do cara, primeira do dia Olha isso, mano, vidro todo quebrado, cara Olha o pneu, cara, uns dois furados Ah, não, 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 menor Vai de sacanagem, porra Rala, rala, sai do lado, rala Caralho, meu, tá carregando um cabrito, mano Tá indo pra hoje, menor Fazer o quê? Qual a intenção? Qualidade tá suave Documento tá ok Dá só uma checada no veículo do senhor aqui, rapidão O pneuzinho tá me equipado A roceria tá inteira Botou limpo Caralho, coisa rara isso aqui, tá? Dá mais uma checada aqui na placa do senhor 2193XL 2193XL Tá suave Caralho, cara, tá em DIN, menor Vou foder com ele agora, ó Será minha melhor, ficar isso? Cara, vou dar uma checada no peso máximo do veículo Peso máximo do senhor é 4200 Nesse teste aqui, ninguém nunca passou Desgraçado, mano Tem nada errado no carro do cara Vai lá, menor Vou autorizar tua entrada aí Deus te abençoe Tu não faça nada errado Senão eu vou atrás de tu, hein Pariu, passei E aí, seus comédios Cês tá conversando ainda? Vamos querer trabalhar, hein Cara, chato do caralho Cadê? Já bora ver se vai pintar alguma açãozinha pra nós Opa, 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 opa Assalto a mão armada em progresso Sai, sai, sai da rua, morador Sai, 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 sai Cadê? Chegamos Cadê o miliante? Ai, caralho, tá picando tudo Tá picando, tá picando Meu Deus do céu Deixa eu interditar aqui Acabar com a movimentação E tá bala perdida, menor A bala é doida Ô, minha senhora A senhora não tá vendo que tá tendo um assalto aqui Com tiroteio Bala perdida pra tudo que é lado O que você tá fazendo aqui? Troqueiro É, no estoque já tava vazando, fi Ih, vamos ter que repor o bagulho aqui, mano Cadê? Já bora no Windows comprar as baradas Ó, cadê? Vamos ver aqui Tá pegando um monte de cerveja Que o estoque de cerveja já tá fraco Só tem cachaceiro aqui Já aproveitar também de embalo Pedir estoquezinho de gasolina 500 lins de gasolina tá mec, mano Dá pra manter E olha lá, minha senhora Até aí quanto tempo? Nenhum te ativista aí, menor Foi mal Cadê? Já deixa eu ver o que ela vai querer Pá, um Oreos, um Hollywood Pra dar uma tragada Mais um Oreozinho Olha a senhora, filha Essa aqui é a verdadeira compra do mês, filha Que isso, cara? Você vai levar o mercado todo, menor? Ó, porra O carrinho dessa mulher, menor Tá nem cabendo mais bagulho, mano Ih, caralho Ele ficou puta ainda Vamos te tomar no lombo Sai do meu Caralho, agora eu tô vendo Que isso, cara? O que aconteceu aqui? Caralho, o tamanho da fila que fizeram aqui, viado Ah, pronto Virou aniversário Guarabara Caralho, é o dedo dele aqui no chão, viado Tá bom, menor Vamos restaurar essa parada aí Cadê a luvinha do pai? Deixa eu botar a lu Nem sei pra que eu usar a lu O dedo do cara já caiu no chão Que o nego cospe, mija, pisa Tá bom, só pra manter o padrão de limpeza Caralho, menor O dedinho do cara O bagulho parece uma salsicha, viado Caralho, já bora jogar água Pra dar uma limpada Tirar as bactérias Ah lá, novinho, menor Agora é só embalar o cachorro quente pra viagem E joga aí dentro da sacola aqui, guardadinho Cisão, menor Embalei o bagulho pra viagem aí, ó Ai, eu vou te deitar na porrada Menor, os caras da SAMU falou que tem que manter o bagulho Num bagulho congelado, tá ligado? Como o pai tá longe de casa e eu sou uma pessoa inteligente O que que nós vai fazer? Vou botar bagulho pra gelar no ar Cadê o que que aconteceu? Ó, tem marca de pneu de carro e de moto aqui, mano Provavelmente o maluco do carro vinha voado Tomou um susto com o cara da bicicleta, tá ligado? E foi tentar cortar Isso o cara da moto passou na hora Bateu na caminhonete, todo mundo perdeu o controle Ficou pra casa do caralho Ó, o maluquinho da bicicleta como? Tranquilão, mó paz O cara da van tá apostando corrida com o cara da moto Certeza? Ó lá, foi tentar cortar, bateu de frente com o trem Perdeu o controle, bateu no muro O cara da moto inteligente viu que ia dar merda Já foi deslizando logo pra debaixo do carro pra não pegar sol Ó, 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 ó O cara pegando solzinho na mó paz Bora ali, bora ali, bora O cara tá lá dentro desse cara ali Ó, não vou nem falar nada, o cara já vai ficar puta Vou tomar no teu c***, começa de manhã não Mas deixa eu meter a plaquinha Trevou um bagulho impactante, tá ligado? É um filho da régua, né? Bom dia, bom dia, meu senhor Aqui eu escrevi isso aí correndo Bom, vai tomar no teu c***, hein, maluco Vem se derrubar, toma uma gelada aí, ó Não corre não, mano, vem aqui, vem aqui Ai, filha da c*** E aí, como é que a gente vai resolver essa situação chata aí Eu vou entrar na maciota e a senhorita continua no mesmo estado que as senhoras estão Pra ninguém se machucar, né Sem fazer gracinha eu vou aplicar, hein Vira a cara pra parede, vira a cara pra parede As senhoras estão presas por assalto, amor armado e confronto com a polícia Vou fazer o acompanhamento da senhora até a delegacia mais próxima E eu não quero ouvir um pio As duas senhoras têm o direito de permanecer calada Cês deram a sorte que pegaram o pai no diabó, mano Minha vontade era de dar pescoção nas duas daqui até lá Ai, Calico, o pai sombrou na operação de hoje, filho Nossa, o pai até tá conversando aqui até agora, menor E aí, seu babaquinho, aprende com o pai como é que se trabalha, menor Porra, cinco minutinhos de pista já resolvi Caralho, mulher, sumiu, menor A mulher deu fuga, eu nem vi Cadê? Próximo, menor, véi Ah, mas vai tomar na moral, mano Que isso, cara Se embarca disso aí, vai, na moral, mano Antes que eu me estresse Ah, droga Olha isso aqui, cara, tu não tem vergonha na cara, não, mano Vem na porra, dá uma história com o pneu furado Na moral, mano Vaza daqui, vaza, vaza, vaza A gente que eu te dou num botadão Menor, os cês vão conhecer o verdadeiro trem desgovernado Vai sair do centro de São Paulo até Taubaté Sem apertar o freio, menor É só eu não morrer Olha lá, ó, começou, começou, menor Ai, food, como é que vem, menor Rasgando Segura o fechadão Caralho, matei, menor Menor, esquece, filho O pai não tem freio, filho Ó, o Robert RT lotado, como é que vai embora, menor Ai, caralho, bati Caralho Caguei 2kg agora Caralho, cria aqui, ó, cria, ó, cria Uuuuuh Valeu, cenoura Vai, tomado Isso, rapaz, sem calma Caralho, o pai tá na mola, menor Vai dar merda isso aqui, filho Ai, caô que tem pedagem aqui, menor Caralho, fudeu Sai, 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 sai Ai, caralho Ai, morri Caralho, desgovernou, menor Sai, morador Ai, pago, eu morri Relaxou, relaxou, menor O pai sabe o que tá fazendo Ah, não, mano Outro pedágio aqui, cara Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Já deu, já deu Sai Ai, cara, deu não Deu sim Deu não, deu não, deu não A porra, repenou o caminhão, viado Caralho, caminhão ficou fanho, menor Caralho, caminhão, viado Ativinhão ficou fanho,家 Caralho, caminhão, viado